E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Jade, discípula da comunidade católica Xalão, tenho 19 anos, vou fazer 20 em agosto, tá? E eu queria convidar vocês para o seminário Tudo o que eu sempre quis, que será no Xalão da Paz, Rua Maria Tomásia, número 72. Vou deixar tudo também no link de descrição abaixo, pra vocês poderem clicar, ver onde é, enfim. Uma experiência que você pode ter com Deus, você que tem 18 anos, é ou não universitário, e você sempre teve essa curiosidade, então não tenha vergonha, vá lá e comprove como o amor de Deus transforma nossas vidas. E com certeza, neste seminário, você vai encontrar isso, só amor, felicidade, alegria. Dando pra vocês que amanhã e domingo, ainda dá tempo sim de se inscrever, você se inscreve online também, vou colocar todos os links embaixo. Amanhã, 1h30 da tarde, fechando com missa, mas logo depois da missa, vai ter uma festinha para todos nós. Junto com o grupo Pagode Pentecostes, sim, vai ter pagode, vamos dançar muito, então não falte. E domingo, a partir das 8 horas. O valor da inscrição é R$25,00, incluindo com o lanche do domingo, você não pode perder essa. Então, vou deixar todas as redes sociais pra vocês se informarem mais. Então, agora, logo depois que você viu, dê o like nesse vídeo, corre lá e saiba mais informações e vá se inscrever, tá certo? Um beijo, Deus abençoe e bom seminário!